Mas realmente eu não sei nada de pessoa, então você vai explicar pra mim que eu também não sei nada. Olha pra lá, olha pra você. Por que todo mundo pergunta isso? Você que sabe, olha pra mim, olha pra lá. Olá, tudo bem? Eu sou o Sereia, eu faço gestão ambiental na EACH USP e hoje eu tô com uma pessoa linda aqui, a Júlia, ela faz nutrição. Mano, você é presente. Então, oi gente, meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos, eu tô no segundo ano de Nutri, aqui na Faculdade de Saúde Pública. E hoje a gente vai gravar sobre o curso de nutrição da USP que vocês tanto pedem, né, não é mesmo? Acho que é o curso mais pedido aqui no meu canal, é impressionante. E hoje a gente vai conversar como que é o curso, como que é o campus dela aqui, porque lembrando que aqui o campus, ele não fica na cidade universitária, não fica na USP Leste, e ela vai explicar tudinho como funciona. E, mana, pra você, como que é o curso de nutrição? O que é o curso de nutrição? Então, o curso de nutrição, ele é um curso da área da saúde, que você trata as pessoas, as enfermidades, com os alimentos. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente pensa, assim, primeira coisa, primeira intervenção, alimentação, sempre. A última coisa é suplemento, remédio, qualquer coisa do tipo. E é bem bonito, porque a gente vê, assim, a mudança na vida da pessoa só com aquilo e a melhora na saúde. É isso, nutrição é só amor, eu sou meio... Suspeita pra falar. Eu sou meio suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada por esse curso, eu amo muito, não me vejo fazendo outra coisa. Então, assim, amo de paixão mesmo. E da onde surgiu a ideia de fazer nutrição? Porque se você falou, eu quero fazer nutrição, como que surgiu isso? Então, eu sempre fui bem decidida em relação a isso. Eu tinha uma prima e ela falava, ah, eu faço nutrição. Eu falei, hum, legal, o que é esse curso? Vamos conhecer. Aí ela me explicou o curso e a partir do momento que ela me explicou, eu falei, nossa, perfeito. Porque eu sempre gostei muito de biológicas, mas eu não me via fazendo medicina, enfermagem, nada que mexesse muito com sangue, assim, sabe? E aí, eu gostava muito de alimentação também. Então, quando juntou as duas coisas num curso só, aí eu percebi que, meu, era isso. Só que ainda tinha aquelas dúvidas, né? No ensino médio e tal, você nunca sabe o que você quer ser. E aí, eu vi que tinha um curso técnico em nutrição. Eu falei, vou prestar o curso, se eu gostar, é isso mesmo e pronto. E eu gostei muito do técnico e aí eu me apaixonei mesmo, tipo, por nutrição. Ah, então você fez o técnico antes de nutrição? Isso, eu fiz no ensino médio, técnico junto. E aí, depois que eu percebi que era isso mesmo, eu falei, nossa, não dá, é nutrição. E quais são, pra você, as características gerais do curso? Como são as aulas, como que é a grade curricular, os professores, o campus, tudo? Explica tudo pra gente aqui. Tá, então, nos dois primeiros anos, a maioria das aulas são da cidade universitária, não são aqui na Faculdade de Saúde Pública, que a Faculdade de Saúde Pública fica aqui nas clínicas, do lado da Faculdade de Medicina. E, então, a gente fica, a gente fala que a gente desce pra cidade universitária. Então, a gente sempre tem aula lá e algumas aulas são aqui. E isso é até um pouco confuso, assim, quando você entra, você fica, ai meu Deus, eu tenho aula lá, eu tenho aula aqui. E lá na cidade universitária a gente não tem um campus, assim, um instituto. Então, a gente fica vagando de instituto em instituto. E é isso, assim, as aulas lá são bem biológicas mesmo. Vão dar base pro curso, então, bioquímica, biologia molecular, é tudo lá. E aqui são as aulas mais humanas, porque nutrição aqui na Saúde Pública é, tem um viés mais humanizado por a gente estar no Instituto de Saúde Pública e fazer faculdade numa faculdade pública, então, a gente acredita que a gente tem que retribuir pra população isso, de alguma forma. Então, aqui a gente tem aulas sobre promoção da Saúde, nutrição, atuação à Saúde. São essas aulas mais humanas, assim. E os professores são bons, só que tem aquela coisa de USP, né, que... Ah, sim. Que, tipo, eles são bons, você pode falar, caraca, esse professor mancha. Nossa, esse cara, eles são totalmente influentes também na área, né? Sim, muito. E... Só que não tem didática, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do curso a lidar. A gente começa a estudar sozinho, estuda em grupo, pega a ajuda dos veteranos, que aqui o pessoal é muito acolhedor, assim. Então, é bem gostoso. O nosso campus aqui na Saúde Pública, ele é bem pequeno, então, entra nutrição... Tem só nutrição em Saúde Pública. É muito gostosinho. A gente acabou de dar um tour aqui. Gente, é muito pequenininho e gostosinho. Parece uma cidadezinha, assim. Sim, a gente sai, assim, da doutora Arnaldo, entra, fala, Nossa, eu tô em outro lugar. É bem gostoso. Então, entram 80 alunos de nutrição, 40 de manhã e 40 à noite. E 40 de Saúde Pública à tarde, o curso deles é desperdinho. E como que é o trote? A galera sempre me pergunta de trote. É pesado, não é? Não, aqui o trote é muito de boa. Eu lembro quando eu entrei, assim, e eu vim com muita medo de, sei lá... Todo mundo caga no trote. De cagar, sei lá, meu cabelo, minha roupa. Mas não, os veteranos, eles são bem acolhedores e eles sempre perguntam, tipo, ah, pode pintar? Pode fazer isso? Olha que legal. Sim, é bem bom. Tanto que também a faculdade tá trabalhando bastante com isso. Então, de uns tempos pra cá, o trote deu uma melhorada. Mas a gente também tentou me supor fazer farol, a gente faz aqui na frente. No ano passado proibiram o farol, mas a gente tá tentando trazer de novo. Porque a gente não obriga ninguém, sabe? A gente fala, se esse carinho é pro farol, quem quiser vai, quem quiser. Tanto que a gente não pinta todo mundo também no dia. Então, é muito tranquilo. E no dia do trote, a gente faz, tipo, barraquinhas com todas as extensões, assim. Todos os projetos. E aí, cada um explica o seu projeto. Tem a semana de recepção também. Nossa, que legal. Que é bem gostoso. Tipo, todas as extensões, todos os projetos participam da semana de recepção e tentam acolher os bichos. Então, é bem gostoso. Falando mais da área de trabalho, assim. Quando você é formado em nutrição, o que você pode trabalhar? Tipo, em que área você pode seguir? E aqui vocês têm estágio? Como funciona? Então, é assim. Aqui na USP, o curso de nutrição são cinco anos. Então, os quatro primeiros anos é teórico, são aulas. E o quinto ano, que é o último, é estágio e TCC. Então, como que funcionam os estágios? Ou é por nota ponderada, pela média ponderada, que vai ser a soma de todas as médias do seu semestre. E aí, vai somando tudo. Ou também é por prova. Então, você presta uma prova. Só que, assim, é a faculdade que indica esses estágios. Então, tem que ser nos lugares onde eles indicaram. E aí, os melhores lugares são bem concorridos, é mais chatinho. Mas, sem estágio não vai ficar, assim. Eles sempre colocam. E aí, os estágios são em três áreas, que é a UAM, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, que são restaurantes, indústrias, é mais cozinha. É hospitalar ou clínica, né? Que geralmente a gente faz aqui no Hospital das Clínicas ou no Instituto do Câncer também, aqui do lado. E tem a parte em saúde pública, que geralmente a gente pode ir para algum UBS ou então para centros comunitários, aplicar nutrição mais para a população, assim, mais no geral. E nutrição, você pode tanto atender na parte clínica, né, ter seu consultório, quanto trabalhar em hospital, em empresas e, tipo, cozinha e tal, restaurante, hotel. E também tem essa parte mais para ONG, então você pode ir para, sei lá, trabalhar, mas essa parte de saúde pública mesmo, com pessoal, intervenção, em grupos de idosos. É bem gostosinho essa parte de saúde pública, você estar ali lidando com as pessoas. Na Neache, a gente tem vários projetos de cultura de extensão, que eu também faço parte. Cara, é muito legal trabalhar com a comunidade, sabe? E eu acho que um dos papéis de a gente estar estudando na USP, assim, estudando em uma universidade pública, a gente tem, tipo, a gente produz conhecimento e muitas das vezes a gente não leva conhecimento para fora da universidade. Isso me deixa muito frustrado e muito nervoso, às vezes, sabe? Então eu tento fazer de tudo para tentar levar o máximo de conteúdo para fora da universidade. É, então, eu também. E aqui, assim, a gente tem vários projetos também de cultura de extensão, que, tipo, são voltados para a população mais carente, né? Então, é muito bom você estar em contato com a população e você poder levar seu conhecimento para aquelas pessoas que não têm acesso, sabe? É bem bom para isso. Ah, e aqui tem empresa júnior também, gente. Sim, eu faço parte, inclusive. Eu faço parte, gente, tal, até eu descobri agora, tipo, nem sabia. Ela comentou, eu falei, ah, eu também. Aí a gente já começou a conversar toda. Sim, soube. Ô, mana, e quais são os pontos positivos e os pontos negativos daqui de fazer nutrição? Então, o ponto positivo de fazer nutrição é você... é aquilo que eu falei no começo do vídeo. É você poder levar o seu conhecimento para aquelas pessoas e mudar a vida daquela pessoa só com alimentação. Porque muitas vezes, quando você fala, ah, eu vou passar no nutricionista, aí já, tipo, fecham a cara, falam, ah, vai mandar eu parar de comer tudo. Ah, nutricionista é caro, vai mandar eu comer coisa cara, porque coisa saudável é cara. E não, sabe? Não é assim, tipo, ser saudável não é caro. E você mostrar isso para as pessoas que não têm esse conhecimento é muito gostoso, assim. Você mostrar e falar, ó, dá para você ser saudável, você mudar esse quadro clínico que ela tem de alguma doença através da alimentação. E aí ela fica falando, nossa, caramba, tipo, me dei minha vida, tipo, mudou disposição, mudou tudo, só com a alimentação. E é muito bom. E o ponto negativo? Meu Deus, isso daqui é muito chato aqui. Então, aqui no Curso de Nutrição na USP, o ponto, assim, ao meu ver, negativo, é que a gente é muito focado em saúde pública. Eu acredito que é fundamental, sim, ter essa matéria, esse ponto, porque a gente precisa aprender a lidar com as pessoas e ser mais humano e entender que a minha situação não é a mesma que a dela. E saber articular isso. Ai, eu já te adorei. Olha esse ponto de vista, eu já estou amando. Olha, continuei, só desabafei mesmo. Só desabafou, não tem problema. Só que o que acontece, a gente tem muita aula sobre isso e acaba ficando repetitivo, entendeu? Dizem, os veteranos falam que depois vai melhorando, a partir do terceiro ano, a gente começa a ver nutrição mesmo e tal. Mas isso é um ponto que desanima um pouco o pessoal, assim, é muito focado em saúde pública. E a galera entra com uma ideia. Isso tem um problema, tipo, aqui na USP tem bastante disso. A galera entra com uma ideia e o curso, às vezes, não é o que ela esperava. É que eu sempre falo, faculdade particular, faculdade pública mais focada na USP, por exemplo, é muito focado em formar pesquisadores, né? Então, tipo, a parte de pesquisa e produção de conteúdo é muito forte. Então, você acaba meio que não tendo tanta atividade prática e, às vezes, não é tão focado no mercado de trabalho. Isso, às vezes, acaba incomodando. E, às vezes, numa universidade particular, isso é mais comum. A faculdade particular costuma ser mais focada no mercado de trabalho, seja já sair com emprego no mercado. E a galera, às vezes, não sabe dessa formação e vai desistindo, né? Vai. Isso é um ponto meio ruim também, que eu acho. E aqui, principalmente, o pessoal reclama muito, sabe? Que a gente não tem, se for, a nossa faculdade não é muito focada em nutrição esportiva. A nutrição esportiva é um campo que está crescendo muito. Então, o pessoal reclama muito que a gente não tem matéria sobre. E aí, a gente tem que ir apelando para as optativas, né? Que a gente vai construindo ao longo do curso a grade que você deseja. E aí, você vai indo atrás das suas optativas. Deixa eu fazer uma pergunta plus. Já acabou as perguntas, mas eu pensei em uma aqui. Quais são as três matérias que você mais gosta em nutrição? É difícil. É difícil. Eu acho difícil. Eu engenharia a gestão ambiental, eu não consigo escolher. Olha, das que eu tive até agora. Semestre passado, eu tive nutrição humana. Que a gente aprendeu mais um pouquinho sobre cada nutriente. Como é o metabolismo, no que ele ajuda e tal. Como um interfere no outro. E, nossa, para mim essa natéria foi sensacional. Eu amei. Para mim tinha que ter nutrição humana um, dois, três, de preferência. E eu gostei bastante de anatomia também. Ai, que massa. Vocês têm aula com cadáver? Uhum. Meu Deus. É de verdade, gente. Não é boneco. Você já teve? Já. Eu tive no primeiro semestre com anatomia. Caraca, que massa. E, meu, sério, é demais. Eu tenho sido muito louco. É muito louco. Assim, você fica meio chocado, né? Quando você achar que você fala, hum, cadáver. Ah, mas depois, quando você vê, assim, tipo, você percebe que é tudo perfeitinho, sabe? Tudo certinho. Nossa, é incrível, certo? Que massa. Bom. E a outra que eu tive, deixa eu ver. Ah, é técnica dietética. Que é aqui na Faculdade de Saúde Pública também. E nessa matéria a gente aprende a cozinhar. Então a gente aprende várias técnicas para tipos de alimentos e tal. E o que aquilo pode fazer para conservar o nutriente, não perder. E o bom que a gente tem, técnica dietética 1 e 2, no segundo ano, né? E aí a gente vai para o laboratório, que é a cozinha, né? Cozinha, depois come. É incrível. Ai, que sonho, gente. Eu vou fazer nutrição. É, é incrível. Eu sempre postava, assim, um story. Caralho. Tipo, os pratos, aí todo mundo, meu Deus, eu vou fazer nutrição. Porque eu não sei o que era esses pratos. E assim, não é nada, ai, fitness, sabe? Tipo, só tem coisa fitness. Não, a gente faz comida de verdade mesmo. Tipo, sem industrializados. Porque aqui, no curso da USP, a gente tem um viés muito de, tipo, zero industrializados e comida de verdade. Então, tudo que a gente puder produzir, é perfeito, assim. A gente tenta muito levar isso através do Guia Alimentar, que foi um projeto de um professor aqui da faculdade, do Carlos Monteiro. Ele criou o Guia e foi eleito como o melhor Guia para a população mundial, assim. Sobre alimentação. Caralho, eu conheci a gente, foi atrás disso. E, meu, é sensacional o Guia. Assim, ele viriza muito sobre alimentação de verdade mesmo. E é incrível. A graduação inteira, tipo, é centralizada no Guia, porque surgiu aqui na faculdade, no centro de pesquisa, no PENS, né? Que a gente também tem em parceria com a Rita Lobo. E é bem gostoso. Toda vez que eu gravo vídeo com algum vídeo diferente, assim, de vários cursos, eu fico com vontade de fazer o curso. É impressionante. Eu fico uma crise. Menina, que sonho. Ah, Manu, a nutrição vai ser muito legal. Só para eu ter conversado um pouquinho de vocês sobre o curso. Ai, a gente tem vontade de fazer. Então, gente, vem para a nutrição, que é muito bom. Sim. Manu, manda uma mensagem para os vestibulandos aí que estão precisando de vestibular e que querem fazer um curso. Então, gente, não desistam. Se vocês não passarem o primeiro ano, continuam no cursinho, se esforcem. E, assim, não é tão difícil entrar aqui, já, aquela dica, né? Não é muito difícil, a nota de corte não é muito alta. Então, o meu recado é que se vocês querem realmente uma faculdade pública, compensa muito. Aqui vocês têm vários projetos de inspecção, que vai muito além da sala de aula. Você vê realmente como é a nutrição na prática. Então, o meu recado é não desistam. Se precisar fazer um, dois, três anos de cursinho, façam, porque vale muito a pena. Você aprender e trazer e depois levar para a população tudo o que você aprendeu é incrível. Então, só não desistam e vem para a Nutri, que a gente é muito amor aqui. Gente, eu amei, sério. Ai, eu conheci ela hoje. Sim. É muito legal. Ai, eu tô chocado. Nossa, sério, muito obrigado por ter gravado. Ai, Regina. Eu amei, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like para ajudar o canal a crescer. Comentem aqui o que você achou do vídeo, o que curso você quer que eu grave. E é isso. Vocês pediram o curso de nutrição e tá aí o curso de nutrição. Beijo, gente. Eu vou deixar o contato dela aqui nos comentários, na descrição. Agora você vai ter que aguentar, porque a galera vai mandar mensagem. Pode mandar, pode mandar. Pode ir. Beijo, gente. Tchau.